olá amigos e usuários do aweb vou fazer uma pergunta aqui porque usar o aweb eu vou explicar para você nesse vídeo vai demorar um pouco mais vou me esforçar não sou uma pessoa muito instruída para fazer essas coisas mas eu vou tentar nesse momento vamos aqui né abrir o menu e está escrito por que usar o aweb aí começa assim ó 1% das pessoas mais ricas possuem mais riqueza do que os outros 99% combinado os outros bilionários mais ricos possuem mais riqueza do que a metade de todo o mundo está ficando pior desde 2010 a riqueza dos 50% menos rico do mundo diminuiu mais de 40% enquanto os outros bilionários mais ricos ganharam mais 500 bilhões aí dá para você ver a desigualdade social e econômica e também de humildade né que existe nesse mundo a primeira solução global por isso que surgiu a web a web é a primeira solução global contra a desigualdade de rendimento as setas mudanças do nosso logotipo mostram que transferir uma riqueza de um por cento do topo para você a partir do momento que você se cadastra no web que você só pode se cadastrar no é convidado de uma pessoa através do link que ela envia para você você baixa o web instala inicia e ativa a função básica as funções básicas dele né que é o smart live você passa a receber e também você vai estar ajudando instituições de caridade da sua escolha e aqui ó ganhe dinheiro real com a web e no web você ganha a partir de oito atividade que faz agora de forma gratuita pois o web parte de 70 traço 80 no centro de todas as receitas líquidas e isso é interessante e nós temos várias formas de ganhos no web por exemplo o smart live game o smart web é o shopping o shopping online fazer compra pelo aplicativo todas essas atividades você ganha tal quer dizer você fazer uma recarga aí de 10 você pode escolher um telefone para você ligar e essa ligação você será recompensado o app web use são as mensagens de áudio que a gente envia nos grupos nós temos uma web e é você liga para a pessoa igual você faz aí no outro dispositivo no outro dispositivo no outro app né e você liga grátis faz chamadas de vídeo grátis e é recompensado e aí aqui tem faça diferença e você estará fazendo bem todo dia uma parte dos seus ganhos diário é adequada para uma instituição da sua escolha por exemplo eu escolhi a instituição aqui no Brasil fazendo história com tudo é se eu ganhar um dólar por exemplo estou gravando esse vídeo aqui é vai tirar um porcentagem também para instituição de caridade que é fazendo história e todo aqueles que entram através do meu link já tem mais de mil e quase 1.200 pessoas na minha rede Frisando isso aqui É algo muito sério O mesmo criador do web É o mesmo que criou o message Aquele chat lá do Do facebook Entendeu pessoal Então o que acontece Todos ganham Instalou Começou a usar Todos ganham desse aplicativo Vou voltar aqui Para o menu principal Aqui nós temos Os grupos De trabalho, de atividade Qualquer função que a gente Faz aqui Eu ganho, as pessoas que estão Envolvidas ganham Todos aqui saem Ganhando, ninguém aqui sai perdendo Isso vai depender Da desenvoltura Da habilidade Da pessoa que está nesse aplicativo Vou mostrar outra função aqui Aonde nós temos Nós temos aqui a interface principal Esse 5 Lá em cima Ganha 5.5 5.15203 É 50 Quase 50 Quase 52 Dólares Que eu tenho Tenho 1114 pessoas na rede Eu não subi essas 44 Vou aumentar Vou deixar aí Vou deixar aí Depois eu faço isso Aqui no ganhos instantâneos Do aplicativo Nós temos Algumas atividades Onde nós podemos Ganhar Moedas Quanto que vale Quanto que vale Essas moedas Cada 100 É 1 dólar Pra você ver nesse montante Onde está as moedas douradas 33.952 Eu tenho 33 centavos Aqui são alcões Mas esse valor aí Dá 33 centavos de dólar Vamos aqui em ganhos instantâneos Passando aqui Falta 36 segundos Pra eu ver esse vídeo Esse vídeo aqui também Me recompensa Nós temos aqui a Fiber Nessa Fiber É onde nós encontramos Alguns aplicativos Alguns jogos Games Alguns quiz Questões É no momento Não tem Ontem Teve um Baixei Ganhei 3 moedinhas Quer dizer 3 centavos Tem uns que tem Até 900 moedas Quanto que são Essas 900 moedas Que aparece aqui Na parte da Fiber São 9 dólares No momento não tem Mais embaixo Nós temos O questionário Paul Fischer É Esse questionário Paul Fischer A Paul Fischer Envia Me envia E envia pra todos Que usam a web Uma questão Um questionário Então Eu vou responder De acordo Com o meu perfil Porque eles vão Fazer perguntas Se eu faço Parte de uma Empresa de software Se eu trabalho Numa multinacional Etc Etc Aí pergunta Aí pergunta A idade Se tem filhos Ou não Casado Ou não Viúvo Ou não Aposentado Ou não É assim Mais embaixo Nós temos A pianute É quase igual A de cima O questionário O questionário Paul Fischer Edinald Essa outra Pielute Que fica Abaixo Da Fiber Eu acho Que ela Só abre No iPhone Da Apple Porque esse aplicativo Aqui pessoal É aceito Em todos os dispositivos Ele é aceito É no Android No smartphone No iPhone No Windows E no Mac Ele é 100% Aprovado Com ele Você não perde Aqui na Na pianute Embaixo Na última Eu posso clicar aqui E vou ver se tem moeda Para eu responder Vamos ver Se não tiver Vou voltar Vou fechar ele Bota lá Para o início Esses são os recursos Dual App Não tem no momento Mas Ele pode me enviar Por exemplo Ontem ele me enviou Duas pesquisas As duas foram 17 centavos Foram 17 moedinhas Que são halcões Quem apresenta 17 centavos Em dólar É Eu ganhei as duas Quer dizer Ontem eu ganhei um dólar Só fazendo isso aqui Fica tranquilo pessoal Que isso aqui Não é uma pirâmide não Tá pessoal Isso aqui é algo Lícito Real Verdadeiro E também te paga Entendeu Você tem opções Para fazer o saque Conta bancária Poupança ocorrente Ou você Envia para o seu cartão De crédito Ou você Saca para o Paypal Do Paypal Saca Para a sua conta bancária Vou fechar aqui agora Porque eu vou Abrir novamente Vamos lá Fechar Vou fechar ele aqui Tá ele aqui No meu celular Vou abrir O pessoal Tá se comunicando Aqui no Aweb Vou colocar aqui Um bom dia Todo mundo já Estão ativo Mais tarde Isso aqui Se multiplica O movimento É muito grande O dia Amigos do Aweb Brasil Aí eu posso Enviar Aqui ó A seta Vê aqui Nesse 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 Posso enviar Para os amigos Também Essa atividade Que eu estou Fazendo aqui Agora Eu serei Recompensado Tem outra Atividade Aqui ó Se eu fizer Também Serei Recompensado Vou fazer O teste Que é a função Do app Web Use Vamos voltar Aqui Vou escolher Alguém Para fazer Uma ligação Por exemplo Meu primo Floriano Eu posso Ligar Para ele Aqui ó Eu posso Ligar Para ele Tá vendo O símbolo Do lado Do telefone Eu posso Ligar E o que Acontece Essa ligação Aqui Eu fazendo Para ele Eu vou Ganhar 20% O meu Meu E ainda Vou ganhar 20% Dele Floriano Por quê? Porque o Floriano É o meu Nível 1 Ele é meu Indicado O bom Desse aplicativo É que o aplicativo Não tira Nenhuma moeda Do Para me Passar Tira Assim Dessa Atividade Que eu Irei Fazer Com ele Entendeu? Porque ele Tá ativo Ele vai Me atender Nós vamos Conversar Bater Um papo Diálogo Legal Vamos Interagir Então o Web Vai tirar Da atividade Dele Porque ele Me atendeu Ele não Vai tirar Das moedas Que ele Ganha Essa é a grande vantagem Da web Vamos lá Eu vou ver Ligar Só fazer um teste Tô Lindo pra ele Vou desligar É só fazer um teste Vamos lá Vou voltar aqui Foi outra função Que dá Pra você Ganhar Bastante moedas Vamos lá Estamos aqui Tá vendo A opção Jogue Eu ganhei 4,50 De ontem 5 de ontem Pra hoje Nos game O que que eu fiz Nos game De novo É Eu vi Alguns anúncios E alguém Alguém Também Da minha Rede Deve ter Jogado Então Eu ganho 20% Nos game E eu Também Ganho 20% Do meu Primeiro Nível Frisando O aplicativo Eu não tiro Nenhuma moeda Do meu Primeiro Nível Para me Passar Vou clicar Aqui Em jogo Vamos abrir Um aqui Só pra fazer O teste Tem pessoas Me chamando Lá no chat Ou no privado Vou escolher Um jogo Aqui Vai passar Um anúncio É ele Que me paga As empresas Parceiras Do Web São essas Empresas Que me Dá condições De Receber As mesmas Moedas Vou abrir Um joguinho Que legal Vou ver Aqui O anúncio Desse aqui Debaixo Vai passar Um anúncio Jogar Vamos lá Abrir Abrir Aqui Vamos ver Está abrindo Aqui Está vendo Vai abrir Aqui Embaixo Bem embaixo No rodapé Do meu lado Ou do lado Esquerdo Pode aparecer Seu vídeo Um vídeo Segundo Essa propaganda Que me paga Eu não posso Pular Ela Eu tenho Que deixar Ela abrir Para depois Inicial Eu posso Iniciar As empresas Com Mercado Nacional Internacional Então Aqui Quase Sete Cinco Vamos Encerrar Esse anúncio Aqui Me paga Me paga De um dia Para o outro Eu posso Iniciar O game Sempre Vai ter um anúncio Você tem Que deixar O anúncio E rodar Está aqui Agora Página Principal Dele É Isso Está Voltando Voltei Então Pessoal Isso É Web Paga Ele Te paga As pessoas Estão Conversando Comigo Deixa Eu Estou Comentando Aqui Nos grupos Papo De bate Papo Do aplicativo É assim Que ele Funciona 100% Aí Eu quero Cadastrar Uma pessoa No meu link Está Aqui Convidar Um amigo Eu posso Convidar Um amigo Através Do WhatsApp SMS E-mail E tem mais Mais opções Você clica em cima Vai aparecer Vai aparecer Outras redes sociais Está aqui Você pode convidar Com certeza As pessoas Aqui você pode enviar Para o WhatsApp Facebook Instagram O que você tem Instalado De aplicativo De negócio É No seu Android Entendeu Pessoal Então Esse aqui É o Aweb Fique tranquilo Pessoal É seguro É sustentável É sustentável Tem sustentabilidade O criador O criador Do Aweb É Thomas Nobre Foi o mesmo Que criou O Messenger Foram 70 Pessoas Para criar Essa tecnologia Fantástica Do Aweb Na Romênia Foram vários anos Por isso Que o Aweb Está aí É Algumas pessoas Não conhecem Desconhecem Né Duvidam Pensam Que o aplicativo É um Spam É um Scan Sei lá Vira scan Depois Mas Isso aqui Não é uma Rede de pirâmide Pessoal Tem da onde A gente Tirar O nosso Baseado Em Saudade Humana Na terra Porque Eu li lá No começo É O vídeo Ficou um pouco Grande Mas Eu acredito Que eu consegui Explicar Alguns detalhes Ok Pessoal Um abraço Do